MÚSICA Rafael, fique à vontade, hein? Obrigado. Falei que ele cantava, bicho. Essa música eu queria dedicar pra minha noiva, a Núbia. Às vezes, no começo de um relacionamento, a gente conta algumas mentirinhas pra tentar impressionar, pra tentar ganhar vantagem, mas quando um relacionamento desse tipo aflora, tem que durar a vida inteira, até o final. No começo eu tentava te fazer me amar, mas agora estamos juntos e posso confessar, eu não gosto de cinema, eu não sei cozinhar, nunca fui tão cavaleiro, eu jurei nunca casar. A carta que mandei, não fui eu que escrevi, e o poema que eu te recitei, num livro eu li. Não sou bom de futebol e por você já chorei, mas é de verdade, estou te amando, me apaixonei. O doce do céu, beijo e enfeite, sou meu coração, vivo noite de ano, uma nuvem de paixão. Nunca vou te fazer me amar, mas não quero ser convém, não, anjo, não quero ser convém, não, anjo, não quero ser. Até o final, até o final. Você aceita que ela se é comigo? Sim. Eu já chorei sozinho quando a gente brigou, e confesso, sou sumento e sempre escondo minha dor. Você aceita que ela se é comigo?